Neste vídeo de Starbound vamos encarar a triste realidade, encontrar Titânio e combater a Espaço-Nave. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Key to Play para mais um vídeo de Starbound. E logo de cara vocês já podem se deparar com algo muito estranho, né? Aconteceu alguma coisa de muito errado aqui e eu vou explicar o que se sucedeu. Bom, quem está me acompanhando pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook, mas no Twitter também, já está sabendo que eu tive problemas com o meu computador e eu acabei perdendo o MBR do meu HD e neste HD estavam salvos os arquivos dos jogos como o Terraria, como o Spelunky ou Starbound. E algum desses jogos tem o save game, o arquivo, né? Os mapas, os personagens salvos dentro da pasta do jogo. Ou seja, no caso do Spelunky e do Starbound, eu perdi o save! Ou seja, tudo que construímos com nossa personagem, a Lune, se foi para o além. Perdemos. Já era, babau! Eu ainda tentei recuperar de algumas formas diferentes, mas no final das contas eu acabei não conseguindo recuperar. Então estou tendo que começar a série do zero de novo? Bem, não é exatamente isso que eu vou fazer. Porque como está para sair a nova versão do Starbound, a versão completa, a versão full, não tem essa necessidade de ter que refazer tudo, até porque a gente já estava bem no finalzinho do jogo. Mesmo assim, eu voltei a jogar e a gente vai trazer aqui de vez em quando um vídeo ou outro de Starbound para ver algumas novidades, enquanto não sai a versão completa, a versão full. E essa versão sim, vamos jogar de forma contínua, semanal, aqui no canal, beleza? Bem, então vamos, né? Vamos nos adaptar à situação. Que pena. Gostava tudo da minha nave grande. Tanto trabalho eu tive para tantas coisas, eu perdi tudo. Ah, meu Deus. Tá, vamos parar de chorar pelos dados derramados e vamos agora ver algumas novidades. Sim, tem algumas novidades. Começando com o meu pet. É um novo pet, né? Não é mais a Celeste. Porque a Celeste, ela tem aquele nome inspirado na serpente do castelo Ratibum, que é uma serpente rosa. Essa aqui não é rosa, essa aqui é vermelha. Caramba, então não é a Celeste. A Celeste não volta mais, né? Só que essa vermelha aqui, ela parece uma maçã, né? Ela é vermelha e tem folha verde na cabeça, o nome dela vai ser Apple. Eu espero não tomar um processo por causa disso. Então, beleza. É a cobrinha do processo, a dona Apple. E o Lucan tentando matar, né? A sua própria serpente. Que maldade. Bom, a personagem tá com um penteado diferente, que faz mais alusão à personagem Alune. Alune é uma personagem que existe. Eita, será mesmo? Ah, segredo. Enfim, fica mais parecido com o verdadeiro visual da personagem. E ela está com um gato na cabeça. Pois é, esse gato é um equipamento que eu nunca tinha visto no jogo. Então deixa eu mostrar aqui, ó. Esse é o verdadeiro penteado da personagem. E ela está com um gato na cabeça. Esse gato, galera, eu encontrei no Apocket Dimension, né? Numa dungeon que a gente acessa por portais no subterrâneo. Só que era uma dungeon bem engraçadinha. Porque a gente tinha um gato fantasma de um lado. E do outro lado a gente tinha, acho que um coelho fantasma. E você tinha duas plataformas pra pular. Eu pulei na plataforma do gato. E aí fechou a plataforma do coelho. E aí eu peguei um item que seria esse gato de cabeça. Se eu tivesse pulado na plataforma do coelho, eu teria pegado o coelho de cabeça, de vez do gato de cabeça. E eu preferiria pegar o coelho, viu? Mas tudo bem, eu vou aceitar esse gato aí na minha cabeça. Não tem coelho. Não tem coelho, Lucas. Vai ter que aceitar o miau. E agora eu estou num ponto do jogo onde eu preciso fazer a armadura de titânio. Bom, quem acompanhou a série lembra dessa situação. E eu vou lá tentar procurar titânio. Eu já entrei num planeta aqui de estrela excêntrica. Nesse planetinha aqui, ó. Só que eu não encontrei, infelizmente, o titânio que eu queria. Então eu vou tentar entrar em outro planeta agora, nesse maiorzão. No subterrâneo, eu pensei que todo subterrâneo de planeta excêntrica tinha titânio. Mas não, né? Como eu disse, naquele primeiro planeta de onde eu estou saindo agora, não havia um teco de titânio. Então a gente teve outro planeta. Uma hora a gente consegue achar essa parada. Creio que vai ser um episódio bem resumido, bem ligeiro. Apesar de eu ficar algum... Talvez uma hora jogando aqui, eu vou cortar bastante coisa. Eu vou tentar mostrar só o que for novidade, o que for realmente interessante. Pra não ficar maçante pra quem já conhece a série, né? Então, bora para a superfície desse planeta árido. Tem um problema. Eu estou com falta de muitas skills. Eu só tenho a skill do pulo duplo. E eu estou imaginando aqui, se eu não tenho alguns tech ships... Deixa eu voltar pra nave. Porque tech ships são importantes, são relevantes. Eu preciso, pelo menos, da skill de defesa de dano de queda. Porque nós sempre estamos pulando montanhas ou cavernas, precipícios e coisas do tipo. E se não tivermos a skill de barreira, isso pode acabar gerando acidentes cruéis. Pior que eu não tenho tech ship, hein? Pois é, então volta para o planeta. Beleza. Titânio, então, é o que eu preciso. Vamos descendo, sem limites, até encontrar os recursos necessários. Ai, caramba lá, ó. Lucan levando dano de queda por falta de cuidado e de ferramenta necessária, né? Estou escutando um barulho. Algum bicho vai... O que está me acertando? Calma. É só o espinho, Lucan. Calma, caramba. Meu Deus, quase morri. Olha o diamante. Diamantes são legais. E olha só, já apareceu o titânio aqui, hein? Titânio é esse minério mais claro. Que bom que nesse planeta tem titânio. Já é um alívio. E tem bastante diamante também, hein? Vamos pegar esses negócios e tudo. Olha que bichinho bonitinho. É um cristal voador da luz iluminadora. Vamos descer aqui. Vamos quebrar esses negócios. Bichinho da luz bonita. Vai... Vai... Desgraçado, vai morrer. Ai, caramba. Mano, levei um susto. Mano, pensei que seja muito. Ele está para dentro da terra, velho. Mas que trágico. Olha, encontrei uma casa no subterrâneo. Caramba. O Lucan está abalado, né? O Lucan está assustado. Depois dos negócios que acontecem aí, o menino fica tanto assustado. E aí, dona Floran? Beleza. Não sei se é dona ou se é dono. Eu acho que é homem, né? Eu acho o Floran masculino muito feminino, velho. Sei lá, tinha que ter alguma coisa... A mais para poder diferenciar. Sei lá. Por exemplo, no Aquifus, Florans masculinos são bem diferentes dos femininos, né? Quer dizer, lá não são Florans, né? Lá são Sádinas. Mas é o conceito de espécie de criatura planta, né? De... Não é criatura, é humanoide planta. Meu Deus! 101! Quanto HP eu tenho? Não, deixa eu ver. Eu sei que eu estou correndo riscos em parar para ver o HP. Mano, sobrou ou foi nada. Cadê? Não mostra o HP corrente, né? O HD. Que HD? HD do quê? Tanto problema de HD que o Lucan já está até mudando as palavras. Vamos tomar o HP aí, que é o tipo... Faltou pouco, hein? É bem pouco mesmo. Tipo, nada. Sei lá. Foi um milagre. Obrigado. Olha, um mega baú com uma arma maravilhosa! Nem tão boa assim. Deixa eu ver. Essa arma aqui dá 17 de dano. Essa daqui dá 20. Pois é, melhor sim. Uma espada mais forte, porém, com um efeito meio zoado. A outra é de gelo. Eu prefiro o efeito de gelo. Eu troco esses pontinhos a mais de dano. Então não foi uma boa arma nada. Falando em armas, deixa eu mostrar o que eu tenho aqui. Na verdade, eu só tenho três armas. Eu uso essa garota, essa espada, que a gente pega através de cumprimento de quest. Tem essa lança, que parece um machadão, mas na verdade é uma lança, que tem essa habilidade muito útil. E também temos esse canhão aqui, que eu não testei ainda. Tava usando outra arma, mas esse daqui é muito legal, porque é muito rápido e muito espalhado. É um tipo de negócio diferente. Bonito. Eu gostei. A gente vai testar isso também. Pra ver se é bom. Pra ver se vale a pena. Esse rinoceronte aqui no lugar do chifre tem um pepino, velho. Não é possível. Que bicho escrito. Foi até embora, né? Tanta vergonha, né, bichão? Eu vou te matar, rapaz. Tá achando que vai fugir da minha fúria? Dropa o pepino aí. Dropou ou foi nada. Ih! Levei uma mordida no peixe branco. Vixe, Maria! Caramba, já cai na boca do inimigo, né, velho? Ô sorte, maledita. Vamos matar aqui o fantasminha, o sombrinha. E cadê o outro bicho que me acertou? Cuidado aí, eu vou tacar a luz verde na tua cara. Ai, caramba. Vou usar essa arma aqui. Esse negócio lindo. Será que tira HP ou não tira? Tira ou não tira? Que inútil. Nem tira HP direito. Sai daqui, bicho. Tomou a facada de gelo. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Tem mistérios. Uma casa misteriosa. Tem até, ó. Uma neblina aqui. O negócio é sinistro mesmo, hein? Levar essas ferramentas pra casa. Esse feno também. Essas caixas quebram tudo de uma vez. É só isso? Não, tem mais. Cadê o baú? Tem que ter um baú escondido aqui, não é possível. Aqui, ó. Aqui tá suspeito. Esse corredor tá suspeito. Vou botar fete que existe alguma coisa escondida aqui. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Tem um monte de pedra. Parabéns. Aqui tem que ter alguma coisa escondida. Não é possível, velho. Aqui, ó. Tem um baú ali, ó. Caramba, que rolê, hein? Tem que quebrar por cima aqui, ó. Por aqui vai ser mais rápido. Bem na entrada, velho. Que negócio segredoso. E nesse baú, o que que nós temos? Mother Modo Componente. Apenas dois. Poxa vida, hein? Não compensou todo esse mistério. Olha o plasma. Cachorro sombrio vai levar ataque de plasma. Tu gosta de ataque de plasma? Ai. Carrega. Toma. Finalmente consegui matar alguma coisa com essa arma. Garrafas térmicas espaciais. Vamos abri-las. Ai, meu Deus do céu. Eita. É marimeira, senhor João. Isso, se joga. Bolha. Ai, meu Deus. Meu HP. Tá zoado. Sai, 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 bicho. Sai, 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 sai. Sai, vai embora, vai embora, vai embora. Não. Ai. Caramba, morri. Pro Squirtle. Nada a ver. Não é Squirtle. É o Squid. Squidierton. É o Squidierton. Do Pokémon. Ah, droga. Caramba, eu nem sabia que ia contar esse tipo de bicho aqui embaixo. E eu tava sem HP. Não tava prestando atenção nas coisas, né? A câmera tava meio distorcida ali. Levei, né? É, voltei pra casa. Por livre e espotânea pressão. Mas eu acredito que tem o Titânio suficiente, pelo menos, pra garantir a missãozinha aqui da vez. O que eu tô trazendo pra vocês? Não vou trazer nada linear, tá? Vocês devem já ter reparado nisso. Não vou mostrar passo a passo tudo de novo. Fazendo todas as coisas novamente. Que vocês já conhecem, né? Eu só vou mostrar, assim, alguns highlights. Tipo, o que está sendo aqui agora. Alguns trechos, né? Resumidamente, alguns trechos. Beleza, Luca. Vamos parar de falar, porque você fala demais. E vamos fazer alguma coisa nova com o Titânio. Tipo, 94 barras. Barras pra caramba. E vamos fazer a armadura de Titânio, que é o que manda a nossa missão. Nomad Crow. Nomad Chestguard. Nomad Pants. Isso daqui pra tudo isso. E vai conversar com o Pinguim lá na Terra Proibida. Mentira. É no Outpost, né? No lugar mais básico que tem no jogo. De proibido lá não tem nada. Beleza. A armadura foi adicionada, né? Só pra vocês verem aqui, ó. Vou deixar lá com a calça. Beleza. E vamos ver como que fica lá no Outpost agora. E aí, Pinguim? Beleza, rapaz. Ganhamos mais uma missão. Agora eu acho que é a missão da Festa Florã, né? É a segunda missão do jogo. Sei lá. Deixa eu dar uma olhada. Minha memória é da boa, né? Eu não lembro qual é a segunda missão. Se é a Festa Florã ou se tem alguma coisa, né? Se eu tô esquecendo de alguma coisa. E... Ah, tá. A segunda missão é matar o... Pinguim na nave espacial. Quer saber? Eu nem tenho arma boa pra isso, né? Só vou pegar uma outra arma ranged aqui. A gente vai lá rapidinho antes de encerrar o vídeo. Cheguei na base dos Pinguins. Vou usar essas injeções que eu nunca usei na série. Elas servem pra dar alguns bônus, alguns buffs, né? A gente vai encontrando várias por aí pelo cenário e também a gente pode criar elas. Então vou pegar a amarela, a vermelha, a verde e a azul. E vamos para o grande combate. Eu pulo muito alto. Eu sou demais por causa dos efeitos. Sai velocidade, HP, iluminação e sei lá que Paranaui mais. Eu acho que é a altura de pulo, né? Morrem, seus malditos! Caramba, acabou a mana. Vou ter que ir na espada. Vou ter que ir na espada. Toma, garota. Hum, acertou. Droga. Tem que aparecer o descovador logo, velho. Tem que aparecer o descovador logo. Ai! Caramba! Não manda de tiro. Tô levando. Toma, especial na cara de vocês. Lucan, assassino de pinguins malignos. Magia de novo de vocês. Não acertou, cara. Mudei quando não acerta. Meu HP não tá legal, hein? Meu HP não tá dos da hora, não. Vamos recuperar a vida. Vamos comer um risoto. E apareceu o boss. Apareceu o boss. Levei um tiro na cara de míssil maligno. Meu Deus! Sai, nave espacial. E eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ai! Cura, cura, cura e corre. Cura e corre, malandragem. Meu Deus! Fui atropelado de novo. Ó, para de ficar atropelando, velho. Isso é muita maldade. Muita maldade. Ai, caramba. Muito rápido, velho. Ele não era tão difícil assim, né? Quer dizer, eu tava com uma arma muito forte quando eu enfrentei ele. E talvez com uma armadura muito forte também, né? Agora fica mais complicado. Vem, descovador. Vem! Espaço nave. Ah, aqui tem mais prines. Prines, malditos prines. Dude! Caramba, mano. O ataque de gelo não acerta em ninguém. Que droga. Ó, a espaçonave. A espaçonave fica mandando outros minions, né? É uma coisa sensacional. Bom, o HP não tá dos melhores pra eles também, né? Mas pare de mandar minion. Isso atrapalha, caramba. Olha o meu HP zoado de novo. Vamos fazer a recuperação. Ah, tá aqui, nave. Desceu, nave. Toma o especial de gelo em você. Toma muita porrada dela. Vem, chega mais perto. Chega mais perto. Ah, vai fugir não. Vai fugir não. Eu vou te matar antes. Vai fugir não, maldita. Explodi a parada. Meu Deus, explodiu tudo. Que caos. Sai daqui, janela. Tô atrapalhando. Deixa eu matar esse prine aqui. Tem outro prine. Muito de prine. Esse foi o final complexo, né? Deixa eu pegar o que interessa aqui da missão. Beleza. E encerramos o boss. Teve mais dificuldade do que a primeira vez, né? Porque eu tô bem menos preparado agora, né? Bem menos preparado. Meu Deus, olha. Vamos levar todo mundo na lança. Todo mundo vai morrer. Vai zoando, Lucan. Vai zoando que tu morre. Tá aí. Limpei todo o campo. Não há mais um pinguim guerreiro aqui para ser assassinado. Voltaremos para a nossa nave ter que usar o teleporte, né? Não pode usar atalhos alheios. No teleporte estou. E esse vídeo, galera, eu vou encerrando. Espero que vocês tenham curtido. É uma pena que a gente tenha perdido todo o arquivo do jogo, todo o nosso progresso anterior. Eu vou tentar trazendo algumas novidades para vocês aí de vez em quando. E vou também intercalando nas sextas-feiras Astéria e também Planeta Centauri. Beleza? Que tem a ver com a temática, com o estilo de jogo também. Então eu espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam do joinha do compartilhamento para dar aquela força. Mas se vocês o puderem ajudar, não tem problema. É importante que vocês continuem ocupando o meu trabalho aqui no canal. E é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E fui! Valeu, galera!